oi pessoal bem-vindo aqui ao canal a little bt's a little bit there um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e aqui eu quero mostrar pra vocês estamos dirigindo pelo estado de Illinois as plantações de soja aqui nos estados de Illinois estávamos em Chicago e agora estamos voltando, dirigindo na 55 indo para St. Louis, de Chicago para St. Louis eu quero mostrar pra vocês como se vê por aqui e trazer um fato interessante sobre essa área aqui se você um dia vir aos Estados Unidos e decidir dirigir na 55 indo, ouvindo, indo para St. Louis ouvindo de St. Louis para Chicago, Illinois, pessoal tem um vídeo que eu falei somente em inglês que a gente só falou em inglês esse vídeo tá aí e ele mostra que nessa mesma área aqui você pode ver um tornado se formando e quase tocando o chão ele tocou o chão alguns minutos depois que a gente fez o vídeo ok? então é muito importante que quando você for dirigir aqui nesse local, nessa área, nessa estrada da 55, indo sul, né? ou norte indo norte de St. Louis saindo de St. Louis indo para Chicago ou saindo de Chicago indo para St. Louis ok? é muito importante vocês saber que essa área aqui é uma área de tornado mas uma visão muito bonita você vai aproveitar essa viagem tem muitas coisas bonitas que você pode ver a planagem, né? uma planagem incrível olha isso que some de vista né? e aqui são plantações de eles plantam sojas aqui eles plantam também muito milho né? o estado de Lenóis ele é muito rico em relação à agricultura porque eles produzem muito milho e também é soja tá? e depois eu acho que também eles nessa época do ano desde maio, junho, julho, agosto eles produzem muita abóbora aquelas abóboras gigantes que vocês veem e o estado de Lenóis tá ficando muito grande também na produção de eletricidade limpa que é a eletricidade verde no caso, vocês verão aqui é... os moinhos de vento que tão produzindo energia lá embaixo se vocês veem com bastante... se você olhar com bastante atenção vocês verão no seu lado esquerdo aí os moinhos de vento que produzem eletricidade ok? um outro fato interessante que vocês têm que saber é que vocês precisam de calcular a distância que vocês estão indo porque quando você passa uma certa área você dirige uns quilômetros assim uma distância bem boa que você não vai ter gasolina você não vai conseguir achar gasolina então é importante manter o seu tanque de gasolina cheio tá? é pra poder estar dirigindo aqui nessa área porque eles têm umas áreas específicas de... pra ter os postos de gasolina e depois você passa daquela área ali aí é isso aqui que você tá vendo ó não tem nada não tem nada pra direita não tem nada pra esquerda somente as fazendas né? os... as plantações e... não tem nada você não vai conseguir achar recurso você não vai conseguir achar postos de gasolina comida então você tem que olhar aí tem um vídeo que eu mostro como usar o Google pra achar postos de gasolina nos Estados Unidos e eu também que eu acho que o mesmo funciona aí pro... é... pro Brasil então estamos aqui acho que 111 quilômetros de St. Louis Missouri Missouri, né? e... 11 quilômetros de Springfield Springfield é a capital do estado de Illinois tá? então ela é uma cidade muito pequena porém muito antiga e eu acho que o presidente Lincoln é onde o presidente Lincoln nasceu ou morou? morou ele morou lá e nasceu no South Dakota né? ele morou ele nasceu o presidente Lincoln ele nasceu ele nasceu no Illinois então acho que ele nasceu aqui no Illinois é isso mesmo não sei muito bem o Ohio ou Illinois resumindo eu sei onde Obama nasceu ai meu Deus do céu ok, mano é, meu marido já tá trocando de assunto aqui já então aí vocês também vêem que eu não sei o que é isso aqui não mas parece que é uma refinaria ou um depósito de de milho né? porque como eles produzem muito milho eles precisam de ter um armazenamento pra poder colocar os milhos que ai os caminhão vem né? pega olha lá que legal olha isso esses são novos esses são novos os brilhantes é novo os de cimento é mais antigo mas é muito legal e ai vocês vão ver já tô dirigindo aqui por um tempinho não tirei né? não parei o vídeo tá? e vocês podem ver que transportando comida de de bicho porco boi sei lá mas ai você vê casa você vê algumas casinhas e né? que são provavelmente os fazendeiros que moram ai os plantadores os agricultores dessa área mas você não vê edifício você não vê cidade entendeu? porque essa área é realmente uma área de tornado eles existem tornados aqui gente então quando você vier pra aqui se você decidir de viajar de pegar a estrada aqui nos Estados Unidos e você estiver indo pro sul né? saindo de Chicago decidir que você quer dirigir pro sul pra Missouri pra Arkansas Arkansas pra até mesmo ir visitar outro estado mais no sul Texas o Arizona e você estiver na estrada eu quero que você saiba e lembre-se disso que aqui é a área de tornado olha lá mais fazenda é isso que você vai ver aqui milhas e milhas e quilômetros e quilômetros você só vai ver isso e aí você vê um posto de gasolina então vale lembrar de novo gente cuidado mantenha o seu o seu o seu o seu tanque de gasolina cheio tá e é mantenha também a o a quilometragem não não dirige muito rápido porque a polícia ela pode estar escondida você não vê eles estão sempre escondidos aqui eles também põem muito radar pra saber como que as pessoas estão dirigindo dependendo da condições de que as pessoas estão dirigindo eles vêm e mandam viatura então os radar eles estão aqui você não vê eles eles estão escondidos é o que chama trapping né aqui eles chamam os radar de trapping então eles estão escondidos eles são peças pequenas colocadas assim ó em áreas como essas assim que você não consegue ver entendeu e tá medindo tá fazendo a medida do 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 quanto que as pessoas estão dirigindo aí de repente de uma hora pra outra eles estão ali eles vêm encosta fica escondido esperando e e quando eles vêem você dirigindo eles têm uma câmera então não tem como você mentir entendeu tem a câmera e a câmera tá conectada com o radar e na na câmera mesmo já aparece qual era o limite que você tava tá vendo ó mais fazendinha mais coisinha pra colocar comida pavilhões né vou ter certeza que não tem gente morando aqui não olha no meio do nada no meio do nada 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 não tem nada nada olha isso gente nada não tô brincando num lado do outro é só fazenda então é isso aí pessoal olha espero que eu tenha ajudado alguém aí com esse com esse vídeo tá vendo agora que tá aparecendo um restaurante lá em um posto de gasolina ó olha lá agora que tá aparecendo aqui ó não sei quantos quilômetros a gente dirigiu pra pegar um pra aparecer um agora até que tem mais 4, 5 anos atrás não tinha tanto restaurante e e posto de gasolina assim mas resumindo é isso aí se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de se inscrever e puxar o botãozinho aí ó pra ser muito ganhar notificações né dos nossos vídeos e pra quem nunca veio aqui nos Estados Unidos eu espero que você tenha gostado da visão de ver esse vídeo e aproveitar né como diz aprender um pouco sobre o país e compartilha esse vídeo aí pra que a gente possa ganhar mais visões né mais subscritos e e eu espero que vocês gostaram desse vídeo aí beleza fica com Deus obrigado por se inscrever aqui no nosso canal e fui tchau